Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um review e hoje eu vou fazer um review muito legal que eu estava muito ansiosa para fazer, que é da Apple, da linha Dragon Games, que vem com um dragão Teoricamente esse é o playset dessa linha, né? Só que aí o que vem é um dragão, gente, que incrível Bom, eu sim que vi o review dessa Apple, eu amei, assim, não tanto pela Apple, mas pelo dragão porque eu adoro dragões, então eu fiquei fascinada e eu queria que todas viessem com um, né? Mas infelizmente só ela vem E aí eu ganhei ela de presente de aniversário, quinta-feira, então foi muito legal E aí eu corri para fazer já o review dela hoje para vocês e mostrar todos os detalhes Bom, a caixa que ela vem é essa caixa, ó, ó minha mão, ó o tamanho da caixa, para vocês terem noção É muito grande essa caixa Aí aqui vem ela no cantinho e vem o dragão aqui E só vem isso na caixa, tá? Eles não vêm com mais nada, ó Aí aqui tá escrito, né, tem o símbolo novo de Ever After High, tá escrito Dragon Games Aqui vem, é escrito Apple Ride, Dragon Rider É, aqui tá falando, né, que as asas mexem, Wings Flap Aí aqui atrás, tá, aqui do lado tá escrito também o nome dela E aqui atrás, ó, tem uns detalhes, ó Aqui se fala que essa é parte de botão para ela mexer as asas É que tem uma foto dela no dragão, bem legal, ó Para você ver, dá para sentar ela bonitinho Apesar da escala não ter ficado certa, né, porque o dragão é enorme E esse daqui tá bem pequenininho, mas já é alguma coisa Aí aqui tem a foto das três meninas, dessa linha também Essa foto da Pop, que é exclusiva do Walmart E aqui tá os detalhes do dragão da Apple, que é o Bria Burney, será? Bria Burney? Ah, não sei falar esse nome Aí o poder mágico dele, né, mágica dragão é Lightning Bolt A cor dele é Golden Ivory, que é um... que acho que seria champanhe, né A comida favorita é Seven Layer Cake É torta de sete camadas, uma coisa assim, mais ou menos O truque dele de voo é First Flip, que seria uma viada... Que seria uma virada encantada Não, não é First, né, encantada É Belas... ah, não sei, gente É, e a defesa especial, Mirror Thunder Thunder é trovão Espelho trovão, que estranho, né, mas tudo bem É, beleza Aí a caixa tá um pouquinho amassada Ah, e aqui do lado... aqui, ó, tem uma foto mais realista, né Apesar de ele... nossa, dessa cor no desenho, essa parte que é vermelho Pra quem não viu, já saiu o trailer do filme Dragon Games, tá? No canal oficial de Ever After High, então Dá uma olhadinha no YouTube E... essa daqui foi comprada na Amazon Eu ganhei de presente, mas... A pessoa que me deu de presente falou que comprou na Amazon Então, quem quiser comprar Entrega no Brasil Mas é pra aquele precinho camarada, né Que tá um absurdo o frete Ai, já tô abrindo, nem falei Vamos abrir, mas já estou abrindo Aí tem que tirar uns durex que tem aqui Mas... se tudo der certo Pelo menos essa, dessa linha Dragon Games Vai ser fácil de abrir Eu estou... Aí, ó, falei Tinha fé, gente, que esse ia dar tudo certo Depois do trauma dessa outra cidade Aí, ó Só abrir e puxar Ai, que delícia Aí aqui vem... como todos os play sets, ó Vem um papelzinho Tô falando, ó Pelo que eu vi aqui Tô vendo a asa do dragão sai E a mão da Apple sai, né Como sempre Aí aqui tá falando como que encaixa as asas, ó Pra ele voar Como que encaixa a Apple E aperta aqui pra as asinhas mexerem E aqui tá falando que a cabeça mexe O rabo mexe A perna Vai pra frente e pra trás Beleza, agora vamos tirar... Vamos tirar a Apple primeiro Apple White Essa Apple já tinha inchado sem graça Depois que eu vi o trailer do filme Nossa, fiquei chateada Fiquei chateada por um lado e feliz pro outro Chateada porque, né Tão sem gracinha aqui E tão linda no filme Mas aí eu fiquei feliz que Eu posso fazer custom Uhul Bom E aqui está A Apple Dragon Games Ela vem com uma maquiagem bem simples Igual todas dessa linha, né Ela só vem com uma sombra dourada E aí o batom dela é um rosinha cintilante Como sempre, né Nossa, eles adoram colocar batom rosa na Apple Não sei porquê Não tem brinco As outras também não E o cabelo dela Super, hiper, mega liso Nossa Eu acho que o cacho nem vai segurando esse cabelo Dá a impressão que Veio bem pouquinho o cabelo, ó Eu achei pouco Mas é um cabelo bem lisinho aqui Todo pra trás E com essa coroa aqui Da cor do dragão na cabeça dela Uma cor meio champanhe Que não tem... Ó, tem vários detalhes na coroa Mas não vem nada pintado Muito de uma cor só Aí ela vem com um lado só Da armadura dela Ai, Matheus regulada Que no trailer já deu pra ver Que essa armadura aqui Tem dos dois lados E aí? E agora, José? Como faz Uma pena, né? Aí ficou incompleta mesmo Mas aí ela vem com um lado só Vem com esse cinto E a roupinha dela é bem simples Comparado às outras meninas São top vermelho E a parte de baixo é vermelha e amarela Que é sempre assim, né? As bonecas que vem no playset Elas sempre vem com a roupinha Menos caprichada do que as da linha regular Uma pena E a Apple é a única que vem Com a perna pintada Em vez de meia Ou de calça Igual as outras que vem, ó Tem uns desenhos na perna dela, ó Particularmente, apesar de, né? Se pintar e tal Eu achei legal Porque ficou um efeito metálico assim Achei que ficou bonito Não achei tão ruim, não Vou tirar a bota pra gente ver, ó E é... Parece um... Uma calça mesmo, ó Olhando assim Porque termina aqui, ó E tem o pé O pé normal Ó E aqui, né? O cinto eu já mostrei pra vocês E a bota que vem nela É uma bota preta Eu achei bem bonita A bota, ó Com bastante detalhes, ó Bastantes faixas, amarras, etc Bem legal E assim como a da Riven, ó Da Apple também O salto tem um dragão Olha, gente Que incrível Olha, que coisa linda Amei essa bota Amei essa bota Pode fazer mais, Matel Tô aceitando E da Apple é isso Coitada Não vem com nenhum bracelete Nenhum anel Nada Tadinha Pobrinha E agora vamos ver O companheiro da Apple O dragãozinho Que é A sensação, né, gente? Vamos combinar A asa vem Vem separado, ó Até porque se coloca a asa Ela fica aberta, né? Acho que é por isso Ó, vem solta pra Pra encaixar Vem solta E aqui está, gente O dragãozinho Que bonitinho Parece um cachorrinho Minha mãe falou Que parece uma rena Pior que parece mesmo, né? Que esses galhos aqui, ó Nossa, são super molinhos Eu pensei que era douro, ó Parece um... Nem sei o que Mas é bem molinho E é uma cor bem bonita Cintilante, ó Tem uns brilhos Nossa, bem bonito Aí ele vem com esse detalhe aqui As rédeas, né? Vermelhas, ó E tem um A De Apple E tem um olhão azul Que é pintado Não é um adesivo É pintado nele mesmo Aí aqui tem um contorno Parece que abre a boca, né? Mas Apesar que tem... Ah, não Acho que só está... Tem um durex aqui Mas acho que é só pra... Pra manter a rédea É, não abre a boca Tá escrito aqui Os negócios da Mattel Aí ele tem esses detalhes Aqui do lado No rosto Aí aqui a rédea, ó É bem molinha também, ó Tem uns espaços Pra colocar as mãos da Apple Aí tem esse suporte aqui Que eu não sei se sai Acho que não sai, ó Tô puxando Fica permanente nele Que é uma pena, né? Deveria poder tirar Porque... Se quiser deixar só ele sem isso Aí a cela dele, ó É vermelha Em matelacê Bonitinha Tem um... Um lacinho com uma maçã No meio aqui Dos lados Bem a polite Os dois lados são assim Ele é cheio de escamas e tal No corpo, um pouco nas pernas Aí aqui a parte que aperta Pra mexer as asas É um acinho vermelho Ó E o rabo dele mexe Ó o que tava falando Ele gira Ele dá a volta completa O rabo Então você pode deixar como quiser Aí a perna mexe, ó Vai pra frente ou pra trás Todas mexem Aí você pode fazer Uma pose um pouquinho diferente Bom, vamos... Deixa eu dar mais um... Vamos colocar a asa Ixi Falei, nossa Vou ter que arrancar o negócio Só puxar Vamos ver como que põe a asa É bem fácil Só Forçar um pouquinho Que ela entra E aí, ó Aqui está, ó Aí você aperta Ó, sobe bastante, ó Vou fazer assim Pra vocês verem, ó Se você segurar Ela fica lá em cima Legal, né Vamos tentar Sentar a Apple nele Ver como é que fica Aí põe ela aqui Apesar que, ó Se coloca ela aqui Eu acho que ela fica Muito pra cima Não sei Mas deve ser assim, né Aí põe aqui Na mão dela Tcharam Aqui está a Apple Sentada no dragão Como é que ficam os dois Bem legal Bem bonitinho Gente, adorei E é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Desse playset da Apple e o dragão Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês comprariam Esse playset Eu não sei se vai vir pro Brasil, gente Geralmente os playset Não vem O único que veio foi da festa do chá E não veio mais nenhum Não sei porquê Então, como é só a Apple e o dragão Talvez venha Vamos torcer, né Então, quem gostou desse vídeo Dá um joinha Não deixe de se inscrever no canal Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau